O dentista é legal, é pra se cuidar da sua higiene bucal, um simples óbito, que hoje deixa o rosto mais legal. Nossa, Manu, que pafinho de onça, hein, Manu? E? Você por acaso escovou os dentinhos hoje? E escovar os dentes? Escovar os dentes? Até que eu escovei, mas hoje eu não lembro de ter escovado. Pois é, né, Manu? E por falar em dentista, é necessário escovar os dentes todos os dias. Hum, papai, é mesmo. Então eu já vou lá escovar os meus dentes. Vai logo, hein, Manu? Eu tô com um bafinho mesmo. O papai tinha razão. Eu tenho que escovar os meus dentes. Prontinho, agora é só enxaguar a boca. Uau! Tá caindo chicletes na torneira. Eu vou lá pegar uma vasilha pra encher cheia de chicletes. E depois eu vou mostrar pro papai, porque eu nunca vi isso aqui. Bola pegar. Chiclete, chiclete. Hum, deixa eu ver. Não, muito grande. Esse aqui é perigoso ao quebrar. Aham, perfeito! Chiclete, chiclete, chiclete. Eu, hein? Eu acho que a Manuela tá lelé da cuca. Chiclete, chiclete. Agora eu quero um pouquinho mais. Hum, yummy. Prontinho, ó. Agora eu vou levar lá pro papai ver. Chiclete, chiclete. Papai, olha o tanto de chicletes que eu consegui. Chicletes? E de onde veio esse tanto de chicletes, Manu? Ué, papai, quando eu fui escovar os dentes, em vez de sair água, saiu chicletes da torneira. Chicletes da torneira? Chicletes da torneira, Manu? Que ideia mais doidinha. Eu nunca vi sair chicletes de torneira. Tá bom, papai. Se você não quiser acreditar, pode ficar à vontade. Yummy! Ah, Manu, tanto faz de onde veio esse chiclete. Eu também quero um. Que tal a gente voltar a cantar? Sim! Nossa, Manu, que pedorzinho é esse debaixo do seu braço. Você não toma banho, não? Tomar banho? Eu tomo, mas hoje eu acho que eu não tomei. Nossa, Manu, então tá na hora de tomar um banhozinho, viu? Porque o cheirinho não tá nada agradável. Tá bom, papai. Então eu já vou indo tomar o meu banho. É, o papai tinha razão. Eu preciso de um banho. Está na hora de um banho. Mais chicletes! O melhor dia da minha vida! É! Agora parece que eu vou ter que pegar um pote bem grande. Chiclete! Chiclete! Ué? De novo essa história? Eu preciso de uma bem grande. Não! Essa aqui é mais bonita. Vou pegar o chiclete. Chiclete! 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 Um, dois, três e... Está tão cheiro Esse pote Eu tenho que mostrar isso para o papai Mas está um pouquinho pesado Papai Olha só isso papai Manu Que tanto de gumballs Como isso aconteceu Ué papai Quando eu fui ligar o chuveiro Para tomar banho Caiu um monte de gumballs Ué Manu De novo essa história de gumballs Uai se isso for verdade mesmo Eu também quero Toma aqui Manu As suas gumballs Porque eu já vou pegar as minhas Tá bom papai Enquanto isso eu continuo comendo E cantando Aprender e compartilhar Eu quero pegar um pote Bem grandão Porque eu quero muitas gumballs Vamos ver Hum Esse aqui está muito pequeno Esse também não cabe em muita coisa Esse sim vai caber bastante gumballs Chicletes Chicletes Pode laver papai Chicletes 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 Uhul Chicletes Chicletes Agora é a minha vez De encher isso tudo de gumballs Um Dois Três Manu Pelo visto Eu acho que o papai Não usou a imaginação Criança Você tem que lembre De usar a sua imaginação Porque assim Todas as suas brincadeiras Ficam mais divertidas Beijos Tchau Tchau